como você vai fazer o teu jejum. Então, eu creio que é específico. Mas eu recomendo, todos têm que fazer jejum. Pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana. E quando você faz o jejum, é muito importante entender que o jejum não é passar fome. O jejum é você ter um momento de consagração com Deus. Que você faça um jejum de três horas. Mas deixa o celular lá fora, entra no teu quarto, fique três horas em comunhão. Você não vai ficar, puxa, mas eu vou esgotar minha oração, o máximo que eu consigo orar é meia hora. Mas nessas três horas que você vai se dedicar em comunhão com Deus, em consagração, você vai louvar a Deus, você vai escutar uma mensagem, vai ler a Bíblia e vai orar nessas três horas. É com qualidade. Porque eu já fiz jejum algumas vezes, de três dias só com água, mas uma atividade doida. E precisou trabalhar? Que foi pra lá e foi pra cá e acabou nem aproveitando aquele tempo. Então, eu não tive aquele momento, porque Deus tem saudade da gente. Deus quer que você dê relevância. O teu primeiro tempo é do Senhor. Deus, ele é um pai carente. Ele quer que a gente esteja na presença dele. Pode fazer meio período. Porque cada um tem um metabolismo, tem pessoas que fazem o dia inteiro. Hoje é comprovado até pela própria medicina, que faz muito bem pro próprio corpo e pra mente o jejum. E eu sempre falo também que o jejum não é pra mudar as circunstâncias. Ah, vou fazer um jejum pra casar, vou fazer um jejum pra Deus me dar um carro novo, vou fazer um jejum pra Deus me dar uma casa nova. Aí você tá barganhando com Deus. O jejum é pra mortificar o teu corpo. Você vai vencer as tentações? É com jejum. Por isso que a Bíblia menciona que nós vencemos castas de demônios com jejum e oração. Então, o jejum é pra esvaziar de si mesmo. Eu sempre falo, todo homem de Deus, mulher de Deus, que tem ministério, o jejum é primordial, porque o jejum é pra mortificar. Você saber que isso não é nada. Se não for o Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, nós somos vaso de barro, mas a excelência é de Deus. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós, é preciosíssimo. Então, nós temos que anular nós mesmos pra que o Espírito Santo tenha relevância. Que o vaso não venha interromper a atuação do Espírito Santo. Então, eu vejo assim que o Espírito Santo de Deus, que ele cresça, que ele apareça, mas que a gente diminua mesmo. E as revelações, as respostas que a gente acaba tendo por causa do jejum, é a consequência dessa purificação, dessa limpeza. Exatamente. Todos os homens de Deus, grandes avivalistas, a marca na vida desses homens era oração, jejum e comiam a Bíblia. Sabe? Jesus começou o seu ministério, 30 anos, o Espírito Santo levou pra onde? Para o monte, para jejuar e orar. Então, jejum, hoje, se fala muito pouco. Parece que é só pra prerrogativa de sacerdote, de apóstolo, de pastor. Não, é pra todos nós. Se a gente quer, eu sempre falo, a Bíblia fala em Mateus capítulo 26, verso 41, Jesus fala, vigiai e orai, pra que você não caia em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E como você vai enfraquecer? Como você vai enfraquecer a carne? Jejum, oração, uma vida com Deus. Aí o teu Espírito fica forte. Efésios capítulo 6, verso 10, fala assim, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Esse fortalecer é isso. Assim como a gente precisa da comida e da água, nós precisamos também fortalecer o Espírito, porque o Espírito tem que prevalecer na alma. A alma, a luta é constante. Por isso que fala carne, a alma é constante. Você quer orar, mas a carne, eu não estou afim. Aí vem uma festa, é mais prazeroso pra uma festa do que pra uma reunião de oração. Então, é uma luta, mas a gente tem que vencer a nossa própria carne, que é o nosso maior inimigo, é a carne. Se você não vencer a tua alma, você não vence o mundo, você não vence o diabo. É três inimigos cruéis. Então, a vida de jejum e oração, ele tem que ser aliado. O jejum e oração, palavra. Você vê na Bíblia, todos os momentos de guerra, a primeira atitude era, entravam em jejum e consagração. Este é quando todo o povo estava sendo ameaçado em Susã. Os judeus estavam jurados de morte. Amã determinou dia 13 de março, todos os judeus vão morrer. E era de caráter irrevogável a lei assinada por açueiro. Não tinha homem nenhum na face da terra, nem o próprio rei podia anular. Mas qual foi a primeira coisa que Esther fala para o seu tio Bordecai? Jejum três dias. Só com água. Até os animais vão entrar no jejum. E quando começaram a jejuar, Deus começou a trabalhar. Então, potestade, principados de potestade, são derrotados com jejum e oração. Então, esse nível de batalha espiritual a gente vence é com jejum e oração. E Deus mudou o quadro. Até hoje, os judeus comemoram o purim. Esse grande acontecimento. Mas você vê a importância do jejum. Sim. E eu já percebi a importância do jejum na minha própria vida. Nos momentos mais difíceis mesmo, de batalha espiritual, eu não entendi o porquê eu estava passando por certas coisas. E o Senhor me deu essa direção também de jejum. E é onde eu tive revelação e discernimento para saber como agir. Porque eu não entendi o que o Senhor queria até o momento que eu entrei em jejum e as coisas ficaram mais claras. É impressionante mesmo como se torna mais nítida a voz, a direção do Espírito Santo quando a gente separa aquele momento e a gente faz porque é um sacrifício da nossa carne também. Então, é uma entrega. É uma entrega. E eu já também já fiz jejum, como o Senhor disse, em momentos que eu estava trabalhando e não vi diferença nenhuma porque realmente a gente precisa estar conectado. Não é só um jejum, não é uma dieta que a gente está fazendo como qualquer outro, é um jejum somente físico. Ele deve haver essa conexão e essa entrega para a gente poder ouvir o que o Espírito Santo tem para nos dizer, nos direcionar e sair mais forte. Com certeza. Uma vez, a gente estava passando um momento muito difícil na igreja, três meses sem pagar o aluguel da igreja e os pastores praticamente seis meses sem receber o salário. Falei assim, o pastor Lamartine, eu aprendi com meu pai entrar em batalha de jejum, que ele sobe no monte sete dias de oração só com água, sete dias. É o valor, o número sete. E ele topou. Vamos lá então entrar. E aí os pais da Mariana emprestaram a casa da praia lá em São Sebastião e a gente foi lá jejuar. No primeiro dia, deu um desespero que o pastor Lamartine convenceu todo mundo, vamos entregar o jejum hoje de noite. E começa a dar dor de cabeça, dor de tudo. É, porque um dos nossos pastores sentia a dor de cabeça e falou, eu preciso comer agora. E foi convencendo um, convenceu o outro, convenceu o outro. Aí quando o pastor Lamartine falou comigo, eu falei, olha, se vocês não aguentam, eu vou aguentar até os três dias, porque Deus vai dar vitória. Aí mexeu com o bril do pastor Lamartine e falou, então vamos fazer os três dias. Naquela noite que a gente começou a orar assim com mais fervor, o pastor Lamartine teve um arrebatamento e dois anjos levaram ele para o alto e ele deu uma volta de 180 graus, ele viu o São Sebastião assim todinho. Aí aqueles anjos levaram até onde era a igreja, que era aqui na Imperatria Leopudina. E os anjos aproximaram, ele perto da igreja e falou, você está vendo três demônios guardiões? E ele interpretou, ele teve um entendimento de qual era aquelas entidades que estava retendo a área financeira e estava também atrapalhando a igreja. E quando ele voltou em si, ele parecia que estava morto, porque ele estava assim, frio, sabe? Uma pessoa sem cor, mas a gente sabia que alguma coisa estava acontecendo, que ele estava na presença de Deus. Aí quando voltou em si, sabe quando o Espírito volta? Aí ele falou, gente, eu tive uma experiência agora. O anjo, dois anjos me levaram para o alto e mostrou os demônios guardiões que estavam resistindo. Aí começamos a orar. E Deus naquela noite falou, estou dando a vitória. No domingo, no domingo, uma pessoa se converteu na quinta-feira, uma pessoa que era um traficante, se converteu na quinta-feira, no domingo, ele num pacote assim, ele entrega no gasofilácio 60 mil dólares, ele deposita. Aí o pastor Lamartine chamou essa pessoa e falou, escuta, você está dando isso de coração, não é emoção? Era o dinheiro de cafezinho, que eu comprava os federais, eu pagava, porque eu mandava cocaína, eu mandava lá para Miami, então eu, era o dinheiro que eu tinha em casa para comprar os federais. e ele falou, eu me converti e o dinheiro não é mais meu Deus. Ele falava assim, o dinheiro não é mais meu Deus. E ele falava, eu sou o corvo, que Deus me mandou também nessa igreja para abençoar essa igreja. E o pastor Lamartine, ele escreveu um livro, nesse livro, falava muito de Elias, que Elias, ele foi sustentado por corvos e Deus manda os corvos para sustentar os seus profetas. E ele falava assim, Deus vai mandar os corvos para nós, vai mandar provisão, Deus vai usar os corvos. E ele não sabia o que estava falando, não tinha noção. e essa pessoa, esse traficante falava assim, eu sou o corvo. E esse cara, esse traficante, sempre falava quando passava pela igreja, porque ele tinha uma parente dele que era da igreja, ele falava, um dia eu vou entrar, vou metralhar esses crentes aí, vou mandar fogo, vou, esses exploradores. Mas Deus usou um pintor da igreja que estava pintando, ele era chileno, para ele, foi lá de curioso e a igreja estava vazia, ele entrou lá de curioso, mas é o Espírito Santo, né? E ele falou de Jesus, foi um evangelista, ele entregou a vida para Jesus naquele dia. e no domingo ele entrega a oferta dele. E o mais lindo assim, que o Lamartine falou, não, eu quero que você chame a sua esposa, eu quero que vocês tenham consciência que vocês estão dando essa oferta, é para Deus. Aí a esposa falou, não, meu marido, ele decide, eu concordo, é para Deus. E ele falava assim, nunca mais a igreja vai passar dificuldade financeira. Mas olha, olha aquela libertação que houve na praia, na praia, os demônios foram expulsos. Então Deus usou um improvável. Aos olhos humanos, o que é um corvo? é um animal imundo. Como é que você vai aceitar que veio de uma pessoa recém, veio de um mundo terrível? E essa pessoa falou, eu sou o corvo e quero abençoar a igreja. E ele falava assim, nunca mais a igreja vai passar por uma dificuldade financeira. E a partir daquele momento, Deus mudou a história da igreja. Hoje a igreja é uma igreja relevante, uma igreja de mais de 10 mil pessoas. Hoje o apóstolo Lamartine tem um canal com 2 milhões que alcança hoje o mundo e o ministério explodiu. Por quê? Momento de jejum. Rompeu o bairro que era um bairro que não tinha um valor, o imóvel. Explodiu, se tornou o bairro mais valioso. Então Deus faz isso. O principado foi golpeado e houve uma grande libertação. Óbvio que a gente tem que continuar sempre orando, a batalha é sempre constante, mas houve um romper de um novo patamar. Então eu vejo assim que o jejum, quando Deus orienta, quando você está passando uma grande batalha, ele te dá estratégia e Deus age. Então a casta de demônios, Mateus 17, verso 21, são derrotados com jejum e oração. Então é muito importante a gente entender essas armas poderosas que a gente tem que colocar em prática todos os dias, principalmente a oração. A oração fala de comunhão, comunicação, relacionamento. O homem está conectado com Deus, por isso hoje é comprovado que os benefícios daquele que ora libera dopamina, endorfina, substâncias que combatem as células cancerígenas. Então quando a pessoa ora, ela libera aquele bem-estar e combate aquelas traumas da alma, sabe? A oração traz libertação e a oração atrai a atmosfera de Deus, a presença de Deus. E o mais importante é orar as promessas de Deus, orar a Bíblia, porque eu sempre falo que é a oração mais eficaz quando você ora a Bíblia. Então estou diante de problemas. Quando oro a palavra de Deus, a Bíblia fala em Isaías 55, 11, a palavra não voltará vazia, mas cumprirá no seu propósito. Números 23, verso 19, Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não cumprirá. Então, outro texto, 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15, essa confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então é muito importante. Três armas poderosas, mas a quarta é o louvor e a adoração. Eu ia falar isso também. É, atrai a presença de Deus, a atmosfera de Deus. Ah, mas como eu vou louvar se a minha vontade é xingar, é dizer, Deus, o Senhor pisou na bola, mas decida louvar. Sim, início, começo, tudo muda, tudo transforma. É, porque a alma pode estar se rebelando. Puxa, você está passando um momento difícil, como é que você vai louvar ser hipócrita, mas pela fé. O justo viverá pela fé, não viverá por sentimento. Então a gente tem que lutar todos os dias contra os nossos sentimentos. Ah, se eu sentir vontade de orar, se eu sentir vontade, eu vou orar. Se eu sentir vontade, eu vou jejuar. Você nunca vai. Disciplina. Você está numa corrida da fé, você não sabe os gigantes que você vai enfrentar. Você tem que ter o seu tempo de oração, porque não adianta você fazer jejum de três dias, quarenta dias, se não tiver momento a sós com Deus. Você pode fazer três dias, mas você está numa atividade, que jejum é esse? Você está passando fome. Então o jejum é você ter um momento de você se separar, se isolar, tirar o celular do lado. É você e Deus. E assim você vai escutar a voz de Deus. Vai ficando de uma forma tão clara, porque eu já tive tantas experiências, quando aqui em São Paulo, uma experiência muito forte, o Espírito Santo de Deus falou assim, você sai, vai na rua tal, no endereço tal, lá na Barra Funda. Deu o endereço? Deu o endereço, deu o número, perfeito, você vai lá, eu tenho uma obra para você. Aí eu fui no local, no endereço, direitinho, enquanto cheguei lá, era uma funilaria, aí eu reconheci, era o dono da funilaria, ele era um diácono da igreja quadrangular, que eu conhecia de vista. Aí eu falei assim, escuta, eu vim aqui, e ele estava tendo uma conversa com um funcionário, que estava totalmente embriagado. Aí eu falei, eu vim aqui, mas eu não sei qual o propósito. Aí quando ele falou, espera um pouquinho, eu estou terminando de conversar com o meu funcionário. Aí, e depois, quando terminou, aí o Espírito Santo falou, eu trouxe você para orar pelo funcionário desse homem. Aí eu pedi permissão, ele falou, pode orar, porque isso aí eu já desisti, está toda hora bêbado, é um excelente profissional, mas nesses últimos dias ele está assim. E eu falei, olha, Deus me, eu estava onde eu estava morando de favor, Deus falou, vai até no endereço tal, tal, e eu vim aqui para orar, então eu quero orar pelo seu funcionário, depois eu oro pelo senhor. Aí quando comecei a orar por esse funcionário, mas o cheiro de pinga era muito forte, que eu até virei o rosto, fiz uma oração meio tradicional, aquela oração, ó Senhor, abençoa essa vida, tenha misericórdia Senhor. Aí o Senhor, o Espírito Santo de Deus falou, você terminou? Terminei. Agora começa direito. Agora ore de verdade. Aí naquele momento eu senti tanto amor pela vida daquele homem, que eu, assim, senti tanta compaixão de Deus, que naquele momento o Senhor me toma em profecia. E o Senhor começa a falar, filho, Satanás colocou no seu coração, separa teu revólver, enche de bala, mata tuas duas filhas, mata tua mulher e tira a sua própria vida. Porque Deus te abandonou e não tem mais jeito, o teu casamento já acabou. E o Senhor falava, filho, Satanás colocou tudo isso no teu coração, não faça isso. Filho, eu te amo, eu não esqueci de você. Ele chorava, o cheiro da pinga saiu, abruptamente, assim, sumiu, não tinha mais cheiro. E ele falava assim, olha, pastor, ele chamava o pastor, naquele tempo não era pastor, olha aqui as minhas mãos, não está tremendo mais. Ele falava, você falou tudo o que eu ia fazer, eu separei o meu revólver e enchi de bala, eu mato hoje minhas duas filhas, vou matar minha esposa e vou acabar com a minha vida. Meu Deus. E aquele, o dono da funilaria ficou assim, chocado, porque ele era também um crente e ia demitir o funcionário e não estava vendo também o lado espiritual, não discerniu. Ele falou, eu sou um crente desviado da igreja tal, e eu vou voltar para essa igreja e vou voltar ao instrumento, eu tocar o instrumento que eu tocava. Então, Jesus, como a Bíblia fala que Jesus vai ao encontro da ovelhinha que está no fundo do poço, né? E então, experiências assim, maravilhosas, Deus dando o endereço, dando a direcionamento. Então, eu tenho experimentado, é algo assim, tão gostoso, porque a gente, é isso que motiva a vida cristã. A Bíblia fala, andar em novidade de vida, porque cada dia é uma experiência nova, é gente sendo curada, é gente sendo tocada, pelo amor de Deus.